Música Tic Tic Boom Isso é tripe, soldido, um doizinho Ficar no talentinho, quebra de ladrinho Impressiona Nossa história começou bem antes da gente se conhecer. Um dia eu estava conversando com Deus e disse, pai, eu estou feliz, mas se o senhor for me mandar alguém, por favor, que ele seja moreno, mais ou menos da minha altura, bem forte, que tenha um coração maravilhoso e principalmente que saiba cozinhar. Quando nos conhecemos, eu não te reconheci, mas depois percebi que era a minha encomenda, literalmente o meu presente de Deus. Já te contei essa história, mas tem uma parte que eu não te contei. Como é incrível essa coisa de um coração bom. Depois de sete anos juntos, eu ainda me surpreendo. Seu cuidado, a maneira que você se comunica só de olhar. Sua sensibilidade é tão grande que me faz ver o cuidado de Deus. Quantas vezes você me ajuda com uma única frase, mas você já pensou que poderia ser diferente? E tantas vezes você tem razão. Em alguns momentos eu consigo me descobrir através de você, com as palavras que você me disse. Mas, quando pedimos algo pra Deus, ele sempre nos surpreende com o upgrade. Você estava na metade da faculdade de engenharia, parecia perfeito. E, pra esse momento se tornar real, nasceu MJ. Nossa primeira filha, que ainda é pequena, mas é uma grande bênção. E que já nos ensinou muitas coisas. Eu tenho certeza que hoje estamos dando início a uma fase incrível e repleta de momentos lindos. Alguns desafios que já estamos treinados e sei que cada coisa vai contribuir pro nosso crescimento. E, pra nossa felicidade, será cada dia maior com certeza. Eu te amo muito e obrigada por tudo. Esse dia tão especial em que Jean Amaral Otinha, não é verdade, né? De esposa agora, Maiara, pessoa, Otinha agora, né Marli? A partir de agora, é Otinha, não tem como. E é tão bom, né? Esse dia que vocês escolheram pra dizer o seu sim, pra entregarem, pra estabelecerem essa união, inaugurarem essa nova família. E nós estamos aqui não só assistindo um casamento, mas nós estamos participando. Porque juntos nós vamos escutar a palavra de Deus, juntos nós vamos clamar a Deus por essa família, não é? Vocês que conhecem até mais do que eu, os desafios, os sonhos, os projetos, nós não estamos aqui simplesmente como espectadores. Mas nós estamos junto com eles, clamando a Deus que derrame a graça sobre vocês. Bom, começo o meu voto com uma reflexão que fiz a mim mesmo. O que é o amor? Sempre ouvimos falar de amar e ser amado, mas o que realmente é esse sentimento? Bom, eis que vem você à minha mente, e de forma gratificante e de um sentimento lá do meu ímpeto, transborda tudo o que há de bom em mim. Pelo simples fato de saber que você, essa mulher que me completa, te vejo brilhar a cada dia mais e mais, está comigo hoje e sempre. Como já tinha dito, eu sempre sonhei em encontrar uma pessoa que me fizesse sentir algo inexplicável. E essa pessoa é você, e o que é inexplicável se chama amor. Eu amo seu sorriso, seu cheiro, seu jeito meigo de ser, suas covinhas, o seu jeito de pensar, e admiro como o seu coração é puro e do tamanho do universo. Eu me sinto tão corajoso e confiante ao seu lado. uma segurança de poder encarar tudo junto, com você. Sei que juntos somos muito mais e que somente, muito mais do que somente a MJ. Hoje, não diferente dos outros dias, escrevemos mais uma nova página de nossas vidas, que teve um início alimentado de esperanças e sonhos, que nos dá sempre um lindo motivo e um assunto para continuarmos escrevendo e acontecendo. Agradeço a Deus, todos os santos dias da minha vida, por isso. Por estar presente aqui agora, com esse presente que Deus nos deu, a oportunidade de construir a nossa vida, a nossa família. Quero que sinta e saiba que na base da confiança, do respeito e do amor, eu, Jean, me comprometo, comprometo ser seu eterno companheiro, seu namorado, seu marido, seu amigo e te dar todos os motivos do mundo para continuar nos amando, sempre. Nesses últimos tempos, a gente vem descobrindo cada coisa interessante sobre nós, sobre o universo, sobre como as coisas realmente são. e nessas descobertas, eu vejo a pessoa maravilhosa e bondosa que você é. Bom, sem delongas, tenho certeza que o melhor está por vir e vamos descobrir isso juntos, unidos e com a benção de nosso Senhor Todo-Poderoso. Vamos marcar e significar essa e todas as outras nossas vidas, sempre evoluindo, como pessoas, essa nossa jornada. Obrigado por tudo, pelo amor, pelo carinho, pelo perdão e todas as coisas que fazem deste nosso abençoado relacionamento ser mais sadio e prazeroso. Eu te amo, eu te amo, seus defeitos, suas manias e quero continuar aprendendo com você como é viver essa nossa história sem fim. Sim, todo amor é sagrado. Sim, todo amor é sagrado. Muito obrigado, é um prazer estar neste evento e um casal seja muito feliz. O maior destacou, o maior, membro da cidade Nova Limense e do bairro Retiro e sinto missões diárias de poder compartilhar momentos como esse ao lado do cidadão nesse patamar. Que parabéns, o seu trabalho está excepcional.